Aí galera, começando mais vídeo aqui do canal Criações Alexima Oficial Hoje aqui o quadro de cana aqui na cana crua hoje aqui né Nanau Não queimou cana aqui suficiente aqui pra todo mundo Aí a gente corta aqui cana crua hoje aqui, é um pouco perigoso né Por causa das coisas pessoais, cobra né, aranha, esses negócios copião Mas é o jeito né Sandro Lembrando que esse aqui é o minho do chão Aí a gente vai ter que trabalhar, é o seu jeito Aí quando a gente avançar um pouco aí Eu vou estar mostrando mais a vocês que não tem nem condição de filmar agora Quando as fechadas a gente pega essa parte daqui pra cá A gente tem nem condição de estar filmando agora Mas quando a gente tirar um oito aí, a gente vai fazer de coisa do impossível Até eu posso até filmar, o minho tá cortando ali um pouquinho ali Eu filmo vocês, você vai ver o nosso dia a dia aí A luta diária, chovou, chovendo né Aí botou fogo em pouca cana Mas estamos aqui, um pouco de dez dias né Nanau Depois tá fazendo as perguntas ao nosso amigo Nanau aí Nosso amigo Reinaldo aqui, hoje aqui no serviço, mandou fazer uma pergunta a ele, eu vou fazer E eu acho que essa não vai ser que essa não Acho que não vai ser que essa não Aqui galera, já tirou um oito e meio aqui já De cana Agora eu vou Tá mostrando aqui, meu amigo Nanau aqui O nosso amigo Nanau vai contar um pouco sobre o risco O risco que tem aí de cortar cana aqui É cana crua É não, quanto risco que tem Essa atividade aqui é canazilira Ela tem seus fatores de risco Espera um pouquinho aí pra gente escutar tudo Atribuído a animais personhentos né Que muitas vezes se encontra aqui nessas áreas por conta desses paiões secos Muitos deles aqui gostam de se esconder aí embaixo Principalmente aqui a cobra aqui da nossa região Que mais é nós ter um pouco de atenção A cobra que a gente achava frequente mesmo É a mais frequente aqui o acidente é cascavel É algumas hipóteses e pode chegar até outra causeão de outro tipo de serpente Mas a maioria das vezes é cascavel e jararata Aí nós vamos dizer que temos que trabalhar com bastante atenção Sempre cuidadosos, observando Não pode esquecer nosso princípio básico Que é sair de casa Retornar com segurança Que dia deus né Primeiramente Deus permitindo né Chegar com saúde e segurança no nosso lar É... Eu sei que todo dia Nós se depara com a cana queimada A cana queimada é outra situação Você olha assim Dá pra visualizar o terreno Dá pra ver o pé da cana né A situação é totalmente diferente Nessa cana crua Existe um nível alto de dificuldade Tanto é que hoje nós pegamos um pouco mais estreito de terreno Porque sempre as vezes nós temos que cortar 10, 12 eito de cana Hoje nós pegamos um intermédio de 4 eito de cana Com um avançamento ali pra frente de mais de 20 braços Mais de 25 Mais de 25 E é isso né O dia do ganha ponto né Hoje vai ser dentro disso aqui Eu não sei como vai ser Eu acordo a mais tarde Se o cabo vai querer que nós corte mais Mas se o cabo opinar pra nós cortar mais alguma coisa Nós vai ter que cortar E vamos dizer A dificuldade do serviço não pode deixar Nós esquecer nossos fatores principais né Que é ganhar o nosso pão Aí nós temos que ganhar o nosso pão Nós temos que enfrentar mesmo A lida é essa Vocês estão vendo aí que não é fácil a atividade canaveira Tem uns que já cortou Sabe como é E quando vem a questão da cana crua A dificuldade fica um pouco acima do padrão Que nós é acostumado a vivenciar todos os dias Aqui agora Aqui agora Nunca não agora não Vai ter Vai ter um novo Um novo Um novo senhor Uma nova pauta né Pergunta e ananal Pronto E nosso amigo William Menezes Mandou fazer uma pergunta Do senhor Sim Que é uma pergunta que Que é um pouco Um pouco agradável aos seus olhos né Mas diga a pergunta Eu sou curioso Eu quero saber agora a pergunta É um pouco agradável aos seus olhos Praticamente no olho esquerdo né Aí ele perguntou a mim Se o senhor não queria levar Um beijinho Levar um beijinho De uma abelha italiana Rapaz Ô meu irmão Posso não William Menezes Oi senhor William Menezes Gostei É uma pergunta bem elaborada É Vamos dizer assim Agora que eu digo o senhor Eu não gostei muito Daquele beijo não Até mesmo no dia do vídeo Eu disse que recomendava Total O cara fazer um testinho assim Mas Brincadeira Se parar pra analisar a situação Nós vemos que Alguns casos De abelha picar Um indivíduo Muitos deles Chegam até a Ter uma reação alérgica E dependendo dos casos Pode chegar até a morte né Conta a do seu pai É do seu pai É Meu pai Teve um dia Que ele foi Cortar uma madeira Em um local Onde tem Uma casa de abelha No intermédio disso aí Quando ele bateu Na madeira seca As abelhas estavam dentro Do oco do pau Aí partiu pra cima dele Primeiramente Jesus Segundo Um córrego Que tinha né Pouca água Um palmo e meio A dois palmos de água Foi que ele deitou Aí quando deita na água Aí o que acontece O efeito faz com que a roupa Estufe Suba atrás Tipo uma forma de um ar As abelhas ficam mordendo Só em cima daquele pano ali Mas ele levou bastante dentara Tanto é que foi até socorrido Tomou soro Tudo mais Mas em alguns casos Tem pessoas que não sobrevivem A uma dentara Já é um efeito constrangedor Na vida daquela pessoa Aí Realmente O beijo foi um pouco Se fosse que nos dois anos Ficava mais legal Porque ficava tudo pelo outro Aí o povo ia pensar Que agora é chinês Mas no oi só Ficou meio cheio Não ficou muito organizado não Desorganizou um pouquinho o padrão Me lembrei Me lembrei aqui Aqui tem um novo quadro aqui O quadro é Pergunta e Ananal Não é só coisa de matemática não É sobre o dia a dia dele É coisa diversa né Nosso amigo Reinaldo Mandou fazer uma pergunta A Ananal O pato Ananal Pondo o ovo na ladeira O ovo sobe ou desce? O ovo desce Desce? Desce Então tá respondendo Na minha opinião desce Numa ladeira Se fosse no frango Ficava calado Ele ia ficar no mesmo lugar Quer dizer o pato botando o ovo Ele não pode Ele tem que descer Quer dizer que o pato botando o ovo na ladeira O ovo desce? O ovo desce Então tá respondendo aí A nosso amigo Ananal Agora manda um abraço pra Ananal O ovo é querendo não É o ovo redondo Aí mesmo assim Um abraço aí A Reinaldo O Willis também né E o nosso amigo Reinaldo aí E pode mandar fazer pergunta né Obrigado pela elaboração da pergunta E pode mandar outra pergunta aí Eu tô pra responder Eu tenho certeza aí Do que eu respondi E vai agradar total E a resposta do nosso amigo Reinaldo aí Uma respostinha dessa aí É de primeira Não tem nem condição de o cara errar né O cara errar uma dessa daí Não acerta mais nenhuma não Pera aí né Ananal cortando o cana aqui Pra você ver aqui A dificuldade da gente aqui Nessa cana aqui O medo da gente É isso aqui ó Deixa eu mostrar Esse aqui A gente não consegue visualizar O pé da cana Veja A cana queimada não A cana queimada a gente dá pra observar aqui Mais ou menos aqui Um raio de dois, três, quatro Cinco braços do cana É cinco braços Vamos botar dez metros, onze metros de distância Acabar dá pra ver os olhos já Se não tá na queimada Mas aqui ó Uma cana paioza dessa Pode ter um inseto aqui ó O cara vira a cana por cima Depois vai botar a mão E ele pega na mão do cara Pega na mão Então é isso não Encerra o vídeo aí Não adeus aí Aí vamos aí Encerrar esse vídeo Da encerramento Agradecendo primeiramente a Deus Segundo a vocês aí Que vêm assistindo Assistindo nossos vídeos E vou falar aí A pauta do mundo Fique todo com Deus aí Em nome de Jesus E até o próximo vídeo A pauta do mundo E até um próximo momento Fique nosso com Deus aí Em nome de Jesus E tá aí Se quiser fazer pergunta aí Tem um novo quadro aí No canal Que é Pergunta Nanau É isso aí Vamos lá Vamos lá Até o próximo vídeo Que Deus quiser Se por acaso Não verem que isso aconteça Mas se por acaso Se der parar com um inseto aqui Nós vamos gravar Positivo Positivo E vamos mostrar um inseto a vocês Que não vocês querem Tomara Deus que não apareça Deus permite que não apareça Que é melhor no gabato de segurança Nós não podemos deixar Os nossos princípios Acima de primeiramente De nossa segurança Então Pra nossa segurança É melhor que ele Não cruze nossos caminhos E nem na cruza dele Fica aí Estou com Deus em nome de Jesus Até para assumir Se Deus permite isso Aí galera Vou Aproximar aqui Um pouco a câmera aqui Pra vocês ver aqui A cobra Que qualidade de cobra é essa aí Uma casca de burro Gente Que vocês nunca viram Esse é o perigo A cabeça dela aqui Tá viva É que ela tá quietinha Porque ela tava meio preguiçosa Deixa ela quietinha Levantou A cabeça É uma cobra bastante Pensionhenta Aqui ela tem costume De morder os animais Na parte do casco Do animal O animal vem a óbito De questão de horas Né É uma cobra baixando Pensionhenta Ela tava dormindo Aí eu fui Peguei Esse mufumba aqui Esse mata aqui Esse é o perigo Se puxei com a mão Quando eu puxei Ela tava debaixo De um mufumba O perigo é que a cana crua É esse aí É o perigo é esse aí Nós temos bastante cobras Pensionhenta Na nossa região Uma delas Tá atribuída Desse tamanho aí Desse tamanho Mas se der Uma moldinha no cara Totalmente letal Morre Bastante letal É morte na seta Se não tiver um atendimento rápido Se não for Deus Na vida renta Porque aqui o nosso soro Aqui é em Palmares Aí vamos dizer Quando nós vier chegar O setor que tem um soro Combatente A picada do inseto Muitas vezes Já pode chegar em óbito Em estado de óbito Então Ficou aí né A lição aí A gente vai matar A gente vai soltar No canto que Que não Prejudica aí a ninguém né É Porque nós estamos No habitat dela Aí nós podemos Chegar a matar Um inseto desse aqui O bichinho Ele não mexeu com nós Então nós temos Que deixar passar Automaticamente Eu vou deixar Ela no espaço dela aqui Eu vou tentar Fazer ela voltar Para aquela seção Não é melhor Colocar lá para baixo Também pode ser Que com uma garrafa Depois eu pego Boto com uma garrafinha ali Separo ela Tudo da área E você invita Ela chegar a ferir alguém Ou até mesmo Depois os maquinários Vão ir trabalhar aqui Passar por cima dela Caça de burro Caça de burro Vai pegar né Vai matar não Nossa amiga Não vai soltar ela ali Pega ela não Vai soltar ela ali Vou pegar nada irmão Depois vou pegar Com uma garrafa É melhor Ela vai querer escapar Deixa ela se bora É melhor deixar ela se bora Que matar ela E se em uma ocasião Ela atacar A gente Ela der debaixo Do mufumo Não deixei para debaixo Do mufumo não É melhor deixar ela se bora Quero que ela se bora Porque pega Isso Quem pega ela Quem pega ela aí Você quer pegar a Geby Não é uma luva não Não pega a cabeça dela Vou Eu pegar a cabeça dela Calma É uma luva Pende ela Pende ela Desde que é pouco, Gedinho. Saí graça pra ninguém rir. Tome essa. Gedinho, eu tô no... Não acho que ele tá quieto. É fina, é meia do Nanau. É meia do Nanau. Cadê ela? Ela tá aqui, ela tá aqui, ela tá aqui. Não pode não. A gente tem que preservar, tem que preservar. A gente tem que preservar. Pega a cabeça dela, sim. A gente também não pode mexer com ela, porque ela tá no habitat dela. É, eu vou tentar tirar ela daqui. Pega aí, pega a cabeça dela aqui agora. Deixa, deixa. Cheguei bem a pegar, Gedinho. Poxa, ela se mordeu já. É, Pedro. Esse saco não tem que preservar aí. É pra ficar com a cabeça dela porque não pode. Não mexa com quem tá quieto. Não mexa com quem tá quieto. Não, não, não. Não, não. A gente vai soltar lá no habitat lateral dela. É porque nós estamos ocupando um espaço dela. Eu vou pegar aquela cana nova lá embaixo, aquela cana ré lá. Ok, gente. Aqui é o Charles, aqui é o Charles aqui na... Tem que preservar né, a gente tá invadindo o habitat natural dela né, só tá ali naquele mato ali ó, pra vocês verem aqui que a gente não vai fazer nem mal a ela, deixar ela se ir embora, deixa eu agitar aqui pra ela pegar e brincar, ela se enrola todinha, tá feito uma bola aqui, bora, cadê, ela aí se bora aí ó, o vídeo de hoje foi isso aí, espero que você tenha gostado aí, preservação da natureza.